A Palavra Chave Adianta você fugir? Não adianta você fugir do teu problema. Não adianta você fugir da tua doença. Não adianta você fugir daquele desafio que você tem na tua frente. Porque, meu amigo, só as pessoas que fogem do problema é que não alcançam as vitórias. Muitas vezes você diz para você, Ah, eu vou fugir porque tenho medo de saber que doença eu tenho. Ah, eu vou fugir porque eu não consigo resolver meu problema familiar. Então eu prefiro fugir na bebida, fugir na droga. Ah, eu não consigo ter um emprego, por isso que eu estou a fugir aqui, estou frustrado. Meu amigo, quem crê, não foge. Quem crê, ele enfrenta a luta. Não adianta você fugir. Porque fugindo, você só vai adiar o problema. E o problema vai te perseguir. Quem acredita, meu amigo, ele enfrenta. Não importa se é doença, não importa se é o problema do emprego, não importa se é o problema familiar, não importa se é contra gigantes. Quem acredita, não foge. Ele enfrenta. Então, meu amigo, não tenha medo. Enfrente os teus problemas de frente. E resolva esse problema. Não adianta fugir. Quem crê, não foge. Você é um vencedor. Acredite. Enfrente. Porque você, no fim, vai vencer esse problema.